Música Olá amigos e internautas ligados aqui no site Esporte Mestre Estamos de volta aqui com o nosso bate-bola rodada do Campeonato do Grossense Nesta quarta-feira tivemos rodada, por isso estamos aqui para analisar para vocês Juntamente com o Fernando Brasileiro, tudo bem Fernando? Tudo bem Severo, a última rodada é dos surpresas, né? Surpresas? Muitas surpresas E passando muito frio aí ou não? Nossa, eu estou sem voz, desculpa amigo Kainal, quem é alérgico ao frio É verdade, olha, a temperatura caindo bastante aqui na capital e a informação dos meteorologistas, do nosso Zé Abraão É que vai baixar mais ainda, tomara que sábado esteja um pouquinho melhor, né Fernando? Tomara que para narrar um jogo é complicado no frio, pronto É verdade, legal Olha, é o seguinte, e aí temos a rodada do Campeonato do Grossense Que tem duas informações que eu tenho que falar aqui com você Primeiro mandar um abraço para o Matheus, obrigado aí pelo carinho Ter acessado o site Gazeta MS e colocado o seu comentário lá Realmente o Senna se contratar o Giancarlo seria uma boa para o campeonato Um reforço legal para o campeonato da Série D Como teria que ter acontecido no ano passado, mas não contratou, né? Perdeu o Gian, perdeu o Daniel Go, né? A oportunidade de ter contratado esse jogador no ano passado E leva o Serginho também Verdade, também, que gosta e se sai bem também no Série E o outro é para você, o Roberto Vaz, que mandou um abraço também para você Olha, obrigado aí pelas críticas aí que você fez lá no site Sem problema nenhum, estamos aqui para aceitar a crítica, não tem problema Só que eu preciso defender aqui o meu amigo Paulo Manzano Que esteve aqui na outra semana analisando E que o que você escreveu não é a verdade O seguinte, o Paulo Manzano, ele falou do jogo do Sene contra o Maracajú Ele esteve lá na cidade de Maracajú Ele transmitiu o jogo pela rádio infusora, né? Ele não vira o jogo pela rádio, não, tá? Ele esteve lá Ele esteve lá, realmente, em loco, no estádio locão E disse aqui isso Exatamente, então você se enganou aí quando você estava criticando Dizendo que ele estava fazendo crítica pela rádio Não, isso não é verdade Então o Paulo Manzano esteve lá A frase do Paulinho foi a seguinte Eu assisti o jogo lá no estádio, estava lá, eu assisti o jogo Então, volta lá, rebobine Rebobine aí e escute deitinho, mas legal, tá? Pode continuar aí acessando Pode continuar mandando as suas críticas aí sem nenhum problema Legal? Olha, décima primeira rodada do Rio de Janeiro Para mandar um abraço para o Serjão A família do Serjão, Serjão é um jogador do Sene André Orro, lá de Aquidauana, obrigado Que acessou o Bate-Bola pelo Blog Obrigado pelo carinho Obrigado, obrigado pelo carinho, tá joia? Bom, Fernando Blanc, nós tivemos uma grande surpresa Campeonato de Somatogrossense A equipe do novo líder do grupo Que era A, quem agora é o B O novo líder agora é o Serjão, o Chapadão Mas peraí, você não vai explicar Não, você não vai explicar Por que o grupo A e o B agora? Olha, vamos explicar aqui Desde o começo das dez primeiras rodadas Nós estamos falando aqui E todo mundo está falando aí Escrevendo, inclusive, todos os sites Televisão, do Globo Todo mundo que o grupo A do campeonato Seria o grupo onde estão O Aquidauanense, Sene, Comercial, Serjão, Maracajú, Misto e MSA Só que no regulamento, isto não é verdade No regulamento, estes times estão no grupo B E o grupo A, na verdade, é onde estão O Naviraense, o Sete de Setembro, o Águia Negra, Iviema, Itaporã, o Urso e Colorado Os times lá do Bolsão, da região sul aqui de Mato Grosso do Sul E todo mundo colocando O que acontece? O regulamento foi digitado A tabela foi feita A tabela foi feita do jeito que está O grupo A na capital E o grupo B lá na região dourada Só que no regulamento, o grupo B é da capital E o grupo A é de dourados, região dourados Quem manda o regulamento Então nós informamos o internet errado até a décima rodada Nós e todo mundo Nós e todo mundo A própria federação que vai ter que corrigir rapidamente Tem que pegar o tal do ex-digitação ali e dar uma surra O ex-digitador E olha, e uma outra informação Que você já pode Já deve ter acessado aqui no site do Esporte MS Se não, eu vou te informar agora O jogo entre Maracajú O jogo 38 entre Maracajú e Aquidão Já foi marcado O jogo será na próxima segunda-feira, dia 2 Lá na cidade de Maracajú E aí a tabela vai ser acertada Às 3 da tarde O jogo do comercial e Aquidão Andes foi antecipado para sábado O Aquidão Andes joga na segunda E o time do Maracajú Teve um jogo empurrado De quarta para quinta-feira Contra o MS Saad E aí sim a tabela vai ficar certinha Não vai ter problema Só um comentário bem rápido Esse jogo com Maracajú e Saad Segunda-feira é um ótimo dia 3 horas da tarde Melhor ainda Valeu, federação Também não tem como jogar à noite lá, né? Não Não tem jeito Vai ter que jogar mesmo à tarde Sem problema nenhum Bom Vamos embora Bom, amigo, meu amigo Vamos analisar aqui Porque nós temos novidades aqui No grupo B No grupo B O time do Chapadão Mas vamos falar do grupo A mesmo? Vamos falar do B não Agora vamos falar do A então É A depois do B É Nós estávamos fazendo assim mesmo, né? Simplesmente estávamos fazendo assim, né? Então vamos falar do A Está invertido, né? Está invertido Então vamos falar do A então Vamos virar aqui a parte Que confusão, né? Na realidade Na realidade do grupo A Então nós tivemos o resultado do Urso Empatou com o Colorado Lá em casa Lá em Carecão O Colorado empatou mais uma em casa O negócio de empatar esse time 2x2, Fernando Branco 2x2 Mas os dois times precisam ganhar Porque o Colorado está com 8 pontos na lanterna A vice-lanterna do Urso com 10 pontos E aí a briga é para quem quer fugir do rebaixamento Melhor para o Urso com 10 e pior para o Colorado que foi com 8 Empata mais uma no Campeonato de São Paulo Esse time do... Mas como pode empatar o Colorado aí? E o Urso achava que o Urso de repente ia biliscar Porque o Urso estava aprontando para cima de todos os times fora de casa Isso não aconteceu, né? Não Bom, e o outro jogo À noite Nós tivemos aí o time do Águia Liga Contra o 7 de Dourados 2x2 Um clássico da região lá Isso Jogo apertado Olha, como o clássico da região é um placar normal Que é clássico, não tem jeito Só que para o 7 foi um ótimo resultado Empatou fora de casa Para o Águia não foi Por quê? Porque ele poderia se afastar na liderança mais do IVM-S, né? O IVM, que é o líder Que é o líder Só que empatou, perdeu 2 pontos em casa Verdade, na verdade o líder é o Águia Negra E o IVM é o que vem mais próximo, né? Mais próximo Mas esse empate Acabou favorecendo aí o 7 de Dourados Que agora encosta também Já no Naviraense Já embora esse grupo A Do Campeonato São Paulo do Acense Eu acho que eu estava discutindo Parabéns aí, parabéns Eu estava discutindo com o Thiago Eu acho que Naviraense 7, Águia E em Viena São os 4 que vão classificar a próxima fase É lógico que tem a reação do Topo Urano Mas eu acho que fecha nesses 4 É, também Estou acreditando também Que esses 4 deverão ficar aí Formando aí o G4 Foi no mês do ano passado Era o 7 de Setembro? Não, foi no Urso Foi no Urso Tá certo Foi no Urso Verdade Bom, e o outro jogo Uma grande surpresa O time do Baianino O Itaporã foi lá e o Naviraí Se vingou Se vingou 2 a 1 2 a 1 Que coisa Que coisa, hein? Nós não acreditávamos nisso não Mandou-lhe embora a AAC Não é? Verdade, olha Parabéns aí o pessoal de Itaporã O Claudio O Antônio Ferreira Ferrati? Ferrati? O que? Lá do Itaporã hoje lá Antônio... Ferrari É o Ferrari É o nosso correspondente Isso Lá do Itaporã No News Itaporã News Parabéns aí Parabéns aí Que coisa legal O pessoal de Itaporã O Baianino venceu Foi lá e vingou É o Pedroso lá Também o Pedroso O pessoal de Itaporã O que dá no comando lá Na fundação É o Nilson Pedroso Legal Parabéns aí Parabéns pela grande vitória Realmente em cima do Naviraí Lá em Naviraí Pô Que coração de cultura Esporte na Zé Legal E agora no grupo B Nós tivemos os 3 Também 3 jogos aqui E aí Começando com o jogo Entre o Chapadão É o novo líder Novo líder Resultado surpreso pra mim Pra mim o Aquidonense Ganharia do Chapadão Em casa Cai o último invicto Da competição Chapadão Se eu não estiver errado Vai pra quinta vitória Consecutiva Chapadão Venceu aqui Venceu aqui Venceu aqui Cinco vitórias Consecutivas Por isso É líder Líder do grupo Ela é o Novo líder do grupo O Pedro O Zé Coelho Entre o inglês Estou a futebol Na cadeira Disse que Esse jogo Seria importantíssimo Respeitava muito Aquidonense Que pra ele É o melhor time Do campeonato Deste grupo Mas tentaria Ganhar três pontos Pra poder Quem sabe Alcançar A classificação Antecipada Três rodadas Antecipadas Foi lá e ganhou 2-0 Mas a classificação Ainda não está garantida Não Ainda não está Não Mas Está a caminho Está a caminho Porque o Chapadão Tem o Sérgio O Chapadão Como queiram Olha Tem uma trajetória Fácil no final de semana Joga contra o MSA Se não tomar uma surpresa Um chapéu Joga contra o Sene E em casa Tem duas jogos em casa E fecha jogando contra o misto Dependendo Vai ser um jogo Que pode definir a classificação Tanto de misto Eu acho que o Chapadão Eu acho que o Chapadão Chega O último jogo classificado Você acha? Eu tenho essa impressão Mais uma vitória Aqui Acho que o time Está bem próximo Mais uma vitória Está bem próxima Bem próxima O Leleu Parece que Machucou o joelho No treino O Akiduanense O Akiduanense Trouxe o seu joelho no treino Um problema Um problema O pessoal de Akiduan Acreditava nessa vitória Para já garantir a classificação Já De vez Perdeu É o cansaço Também De jogar quarta Sábado Domingo Aquela viagem Por exemplo Jogou hoje Já jogou sábado Contra o comercial O time do Akiduanense E se você analisar Lá no início Do Leleu Renato Quem diria Que o Chapadão Hoje Seria o primeiro colocado Lá na enquete No meu blog Lá Chapadão nem figura Entre os quatro No verdade Realmente o Chapadão Começou mal E aí o pessoal Também já falou Teve dois empates Três empates O Chapadão teve E uma derrota E aí já complicou Tá bom Mas parabéns O Chapadão Virou 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 Realmente legal O Campeonato Maturacense Da mesma forma Que no outro grupo No grupo A A equipe do Águia Negra Virou também Quatro seguidas Empatou 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 Ontem Quarta-feira Empatou E agora Tá na liderança Também Legal Viu como é Surpresa Surpresa A comparação Maturacense O SEM Mas o Águia Negra Foi apontado Antes do início Como favorito É verdade Pelo elenco Pelos nomes Que ele apresenta Mas teve a base Da sua saída Então realmente Começou meio patinando Mas agora O Claudio Roberto Realmente colocou o time Nos cascos E o Senna Venceu O MSA 3x1 É o resultado Normal Mas o Saad Fez um bom Primeiro tempo Empatou Com o Reinaldo O Senna Saiu na frente Diz que deu trabalho No primeiro tempo O Saad Principal do Senna Na verdade Que o Matos Ferrari Ele deu uma arrumada Na casa E chegou E chegaram algumas Peças Peças que acabou Ajudando ali Deu uma boa arrumada Agora O Saad Briga Corre Para Escapar do rebaixamento Mas não tem vida fácil Não Saad Tem o Chapadão Tem a próxima rodada Tem o Chapadão Tem o Maracajú Jogo direto E comercial Na última rodada Mas resultado Normal Tranquilo Para o Senna Que foi diferente Do primeiro jogo Que sofreu Para ganhar O gol O gol do Serjão De cabeça Foi a 17 pontos E é o vice-líder E o aqui da Orense Caiu para a terceira Exatamente E o outro jogo A equipe do comercial Acabou perdendo E aí sim Também foi uma grande surpresa Todo mundo acreditando Que o comercial Poderia vencer Essa partida Para conseguir A sua classificação Já o comercial Precisa das quatro vitórias E agora precisa das três De qualquer forma Para ficar aí Entre os quatro Um time aqui da capital Além do Senna Mas infelizmente O time do Maracajú Foi lá e aprontou Para cima do comercial O comercial ganhou De sete a zero Aqui no primeiro turno A maior goleira Do comercial Contra o Toracense E agora tomou o troco Agora de três a um E isso pode complicar A situação do comercial Que mesmo perdendo E estando com oito pontos Na vice-lanterna Ainda tem chance O comercial tem nove pontos A serem disputados Só que a luta Do comercial É diretamente Contra o Mister Você acha que é isso mesmo? É isso mesmo O jogo contra o Maracajú Segundo as informações Que tivemos Não faltou vontade Não faltou determinação Da equipe comercialina Mas realmente não deu Não é isso O Herbert voltou Na lateral direita Mas não deu certo Aí acabou O Mirandinho Deslocando o Maninho Na lateral direita O Steve jogou No lugar do Rodolfo Não concordo Com o Steve no gol É porque o Steve Não tem ritmo de jogo O Rodolfo já tem ritmo Por mais que Dizem que ele falhou Pra mim falhou Só no gol do Senna E com o Do David O primeiro gol de empate E o primeiro gol Do Akidawana E esse lá Inakidawana Mas é discutível Tá? Foi a opção do Mirandinho Foi a opção do Mirandinho Agora é o seguinte Não vamos aqui É Dizer Como estão colocando aí Que é o fim do mundo Não é o fim do mundo Pro torcedor Severo É claro que a obrigação Todo ano O time é ser campeão Mas pra nós Que somos analistas Esportivos Não é Porque o comercial Vem com um novo projeto De 5 anos E esse projeto Visa chegar Até a série B Do Campeonato Brasileiro Mas Mas pra isso acontecer Passa pra formação De categorias de base E ter o CT O Senna De treinamento E todo projeto Tem suas falhas De execução Em algum momento Pode ser no início Pode ser no meio Pode ser no fim Mas Não é pra desistir É pra parar Pensar E replanejar O Pedro Turqueiro Tá aí O Carlos Alberto Toda a diretoria do comercial Tá errado Acho que tá errado Mas precisa repensar E não desistir do projeto O comercial O comercial tinha Pela obrigação Não ser campeão Este ano Mas chegar pelo menos Entre os 4 colocados E disputar ali A segunda fase Mas Ainda tem chances O comercial não depende Só dele O comercial tem que ganhar Sábado Do Aquidauanense Tem que ganhar O próximo jogo É do misto E depois O último jogo Do Saad Pra que isso aconteça O misto Tem que Já nesse sábado Perder Pro Sene Se não perder Pro Sene Tem que perder Pro Chaparão do Sul Não é isso? Com certeza Então Tem que perder O misto tem que perder Uma partida O misto tem que perder Uma partida E o comercial Vencer as 3 Vencer as 3 partidas Aí classifica Caso de empate O comercial Pode chegar a 17 pontos Caso no final O misto E o comercial Chegam 17 pontos Hoje O misto tem 7 Gols de saldo O comercial tem 0 Então o comercial Tem que ganhar E torcer pro misto Perder E ganhar do misto E a torcida Deve comparecer Tem que comparecer Tem que prestigiar Porque realmente Existe um projeto Para realmente O comercial Estar lá Na frente Como aconteceu Quando o Carlos O Carlos Alberto Assisteu o comercial Na Série B Até antecipadamente Acabou sendo campeão Em 2010 Correto? Correto E quase caiu Em 2009 Se não fosse aquele jogo Épico É verdade De 6 a 1 Ou 6 a 0 É um novo projeto É um novo projeto É um novo projeto Comercial Que está fazendo Com certeza E o seguinte Eu e o Carlos Alberto Disse certinho Quando o Mirandia Foi apresentado Eu deixei 6 meses Para quem quisesse Assumir o comercial Ninguém quis Agora tem que apoiar Tem que apoiar Tem que apoiar Na verdade o presidente Vai lá só para encher a paciência Só para encher a paciência Para reclamar É aquela pulana seca Sofrendo Coitado O presidente Tem que comprar jogador Tem que pagar bem Pagar um dia Colocar pessoas competentes Para trabalhar Pagar um departamento médico Alimentação e moradia Só isso E tem que pagar Ó Por favor E patrocinadores De Campo Grande Por gentileza Empresários Patrocínio O time da capital Patrocínio comercial Patrocínio o Saad Patrocínio o Sene E patrocínio o Esporte Mestre Por favor Verdade Que coisa Tá complicado Olha Vamos falar então Da próxima rodada Vamos fazer a classificação Como é que está No presente momento É o seguinte No grupo A O líder é a equipe Do Águia Negra De Rio de Janeiro Tem 16 pontos Em segundo Está o Iviema Com 14 Em terceiro Empatados Estamos Na Viraense E 7 de Dourados Ambos com 13 pontos Depois temos O Itaporã com 11 pontos O Urso De Mundo Novo Com 10 pontos E o Lanterna É o Colorado De Carapó Com 8 pontos conquistados Tá joia Faltam 3 rodadas Também no grupo A E no grupo B O novo líder É a equipe do Chapadão São 18 pontos Até o presente momento O Senna Vem em segundo Com 17 O Aquidahuarense Tem 16 O equipe do misto Tem 13 Misto de Treilagoas 13 Maracajú Com 10 Comercial Tem 8 E a equipe do MS Saad Tem 6 pontos No campeonato Lembrando também Que a classificação 3 E temos 3 rodadas Para encerrar O campeonato Na sua turocência Legal? Rodada final de semana Vamos lá Aqui do Dudo Jogos E vamos dar também A arbitragem Para você Que é do Apito Que acompanha aqui O site Esporte MS Vamos aí Estar divulgando também O seu trabalho Tá joia? Nós temos aqui Um jogo chato Colorado Contra Eviema O jogo é domingo O jogo é domingo Lá na cidade De Carapó No estádio Caracão Quem é Peter É nada mais nada menos Que o Hernani Tomás da Silva O homem que gosta De dar 5 minutos 5 minutos O anda pênalti Vai apetar Portanto o Hernani Ele vai estar Com os bons assistentes Que é o Leandro Do Santos Rubeiro Que é aqui na capital E o Valdeci Abreu da Silva Bom Quarto ato Vai ser o Vander Ramalho Do Santos Legal Legal Tranquilo Tem a palpite De jogo O Eviema Tem a obrigação De ganhar do Colorado Apesar que o Colorado Tá desesperado Pra escapar Da zona do rebaixamento Bom árbitro O Hernani Tomás Um abraço Para o Hernani Que sempre assiste a gente Tá aí Um abraço Boa sorte E tem que ganhar Não interessa Se o Colorado Vem o campeão estadual Com Douglas Bola em 98 Em 2008 Tem que ganhar mesmo Temos o clássico Regional Lá na cidade de Dourados O jogo é à noite Lá no estádio Douradão Sete de Dourados Contra o Itaporã Quem vai apetar É o Gilberto Almeida De Oliveira O Gilberto Almeida Tranquilo Sem problema Deve levar o jogo A contenda Com certeza O Sérgio Alexandre da Silva Assistente número 1 O Valmir Bento Arantes É o assistente Número 2 E o Gilson Gonçalves Do Santos Vai estar Na quarto É o quarto árbitro E aí Olha Amarildo Joga em casa Pelo sete Jogar em casa Vai dar empate Pelo empate O time do Amarildo Não consegue ganhar Mesmo em casa Não Não consegue Você viu aí Que tem um Tem um sapo Enterrado Lá Tem um sapo Antes Eram os pneus Agora tem um sapo Tem que cavar o sapo Procurar o sapo Tá enterrado Não é possível Olha No sábado Nós temos mais dois jogos Aqui pelo grupo A Nós temos aqui Os dois horários 15 horas No olho do furacão Nós temos Misto e Sene Sene e Misto Quem vai apetar É o João do Pato Com assistência Do Edson Campos Mendonça E Vanessa De Abreu Amaral O quarto árbitro Renan Novaes Em Salvaraldi O delegado É o Marcos Paulo Abdala Tranquilo Tá bem no Pato Tá bem né Tá no Pato Eu vou mandar o Thiago Lá para assistir o jogo Ah é verdade né O Thiago Lá para assistir o jogo O Thiago Lá para assistir o jogo O Oropa Tá bem É só um pouquinho mais firme Em alguns lances também né Ele é bom de ser Tecnicamente né Só que eu acho o seguinte Os árbitros da capital Dá muita conversa né O último jogo que eu vi Do Edvaldo Deu muita conversa Para o jogador Tem que pensar no jogador Tem que mandar para fora Ou está amarelo E o seguinte Apesar do Senni jogar em casa Eu vou postar no empate Porque o misto vem no crescente É um time chato Teve lá Aquela crise lá Que estava atrasada Parece que o empresário Foi lá Adiantou Tal E o time vem Respondendo em campo né Saiu uma graninha Com o pessoal lá Pagou o salário pessoal Em dia lá né Vai sair uma outra Os vereadores Devem aprovar também Já foi aprovado Vai ser liberado A segunda parte Para que realmente O jogador receba Os seus salários E está fazendo bonito Em campo Verdade E o comercial É aqui da Valência O jogo também é no sábado O jogo também é às 3 da tarde O jogo é no Jax da Luz O jogo foi antecipado Na tabela antes Estava marcado para domingo Mas foi antecipado para sábado 3 da tarde Jax da Luz Alô galera Comercial em Arbitro é o Aparecido Paiva do Santos Assistente o Eduardo Gonçalves Da Cruz O Luciano da Silva Santos É o assistente do número 2 A Geu Francisco Costa Vai estar no quarto árbitro E o delegado Vai ser o Raul Dos prazeres E vai estar lá Vai estar acompanhando Parecido Paiva É um bom árbitro Esse jogo aí Você quer a opinião Do coração Ou da razão Tem que ser da razão Depois você pode dar Desconexão Exatamente Depois você dá então Não sei o que você vai falar Lá desse jogo A razão Comercial tem errado Não Não? A razão daqui de um ano Ah é? A razão daqui de um ano É É melhor time E o coração vai dar comercial É comercial E o ministro perde Por quê? É verdade Vai ter um cruzamento Bom aí o jogo vai ser Três da tarde Atenção O João Lopato E o jogo tem que começar Três da tarde Não pode ter manhã de horário Retornar um pouquinho mais tarde Para ver o resultado Porque nós estamos no outono Escurece um pouquinho mais cedo Apesar que no Jardim da Luz A iluminação não está aprovada ainda Mas tudo bem Não, mas o outono É a escurece mais cedo Então tem que tomar cuidado Vocês precisam de mandar um abraço Porque eu lembro O pessoal da TV Campo Grande Que vai fazer este jogo Ah é verdade O pessoal da Vamos estar acompanhando o jogo Do comercial Aqui da Valência Aqui no Sport MS E o pessoal da TV Campo Grande Do SBT MS Vai estar acompanhando o jogo Cene misto Então caso tenha gols As entrevistas Nós vamos mostrar para você Na segunda-feira Esses lances E também Se os gols Estiverem lá Do ser limite A joia E o que eu estava falando O jogo tem que acabar mais cedo Não está errando Mas não foi ano passado Que acabou o jogo Acabou a noite Escurecendo 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 mesmo Há ambulâncias lá Duas Porque se sair uma Tem que ficar outra Porque se parar o jogo Não termina Não deve terminar No outro dia Domingo Dois jogos Dois jogos importantes Então A quali salva Por favor Manda duas embolências Para cada lado Porque tem esse contato Com a quali salva Legal Beleza E o time No domingo Nós temos o jogo Do Chapadão Contra o MS Saad E aí Apesar do Saad Melhorar Apesar do Saad Já está melhor Está dando dificuldades Para os outros times Para os seus adversários O Sérgio Que tem melhor time E tem que ganhar esse jogo Mas tem que ganhar Ganhar aí É outra história Verdade A vitragemina vai ser Do Paulo Henrique Vou copiar Tranquilo Tranquilo Edmilson da Silva Rodrigues E o Ivanilson Antônio Magalhães Da Costa O quarto árbitro Paulo Henrique Salmari Vamos ter o telefone aqui O pessoal aqui Está ligando aqui Na redação Querem saber o resultado Do jogo certo Mas acompanha aqui Acompanha Isso Depois O segundo jogo Maracajás Maracajás E aqui da Valencia O jogo vai ser segunda-feira O jogo 38 Aqui no jogo Estava atrasado E o árbitro vai ser O Thiago De Alencar Gonzaga E o assistente Ezequiel Barbosa Alves E o William Oliveira Duarte Vai ser aí Os dois assistentes Que vão trabalhar Na cidade de Maracajú Lembrando que o jogo Do Maracajú Contra o MSA Foi empurrado Foi jogado Para quinta-feira Para dar tempo 68 horas Sem problema Os jogadores Vão poder descansar E voltar Tranquilamente Isso Está jogando Fernando Vamos embora Segunda-feira A gente volta Trazendo aí O resultado Trazendo informações Entre entrevistas Do jogo do comercial Contra o Quidão Anense E também Tem aí Informações Do jogo do Sene Contra o Miço E todo o Campeonato Sul Madugascense Legal Forte abraço A você Amigo torcedor A gente se vê por aí Nos caminhos do esporte E vamos fazer jogo Com frio ou sem frio Legal Uma última informação Para você Está confirmado Para o dia 1º de maio Aquele jogo Entre Nós colocamos aqui Coloquei Estava em manchete Acabei não colocando Porque não tinha Uma confirmação oficial Nem um contato Com a Universidade Federal De Madugascense Mas neste sábado Pela manhã Haverá uma solenidade Na Universidade Federal De Madugascense Onde a reitora Está recebendo A imprensa E recebendo Algumas autoridades Inclusive o presidente Da FUNESP Fundação Municipal De Esporte Para confirmar O jogo entre Novo Operário Contra Serro Portenho Vai ser dia 1º de maio Inauguração Inclusive também Do gramado Do estado Morenão E o estádio Vai ficar já pronto Para receber Outros eventos Esportivos Em 2012 Porque 2013 Está tempo Está tempo Final Está tempo Final Porque 2013 Tem Copa Copa Todas as Confederações Isso Apesar que Já foi divulgado Alguma sede Mas o Comercial O Universidade Federal Aqui em Morenão Poderá ser sede Para receber Algum treinamento Algumas equipes Por enquanto Está marcado O primeiro jogo Dia 2 Da final E dia 9 É a segunda partida Por enquanto Por enquanto Há uma informação Sexta-feira Sesta-feira Vai ter reunião Amanhã Sexta-feira A tarde Tem uma reunião Na Federação De Futebol No Brasil E poderá haver Mudanças Para Extra-oficialmente Que não é oficial O jogo Do Comercial Estadio Seria dia 8 De 8 De abril Vai Para o dia 11 De abril Certo E a final Também Iria Uma semana Depois Tudo acertado Com a TV Morena Mas isso Vamos ver Na reunião De amanhã Sexta-feira Sexta-feira Nessa sexta-feira A tarde Nós vamos estar Acompanhando Com certeza Tá joia Um abraço Fernando Um abraço Tchau Tchau Continuar E continuem Acesse o site Sportms.com.br Com as principais informações Do esporte de Mato Lula do Sul Tchau Um abraço Que frio Transcrição e Legendas Pedro Negri